MÚSICA 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 Dominou, tocou, voltou, pode pintar o chute para o gol, colocado, voa Carnet, defesa de mão trocada, lamentar porque ele bateu bem demais na bola, defesaça do Marcelo Carnet, o jogo dos minutos finais ficou bom demais. Perdida lá da direita, Ferrari de primeira, ajeitou, Elielton, cruzamento na boca do gol, toque, grande, grande defesa de Carnet, que defesaça do Marcelo Carnet, uma grande chegada da equipe do Autos, ó, você vê no replay, o Ferrari ajeitou, esse baixinho, Elielton é invocado. 10 minutos, primeiro tempo, autoriza o atro, Nenê, perna esquerda, defesaça do Marcelo Carnet. Que cobrança, hein, Elielton? Olha aí, ó, no replay! Muito bem, o goleiro foi bem, Marcelo Carnet, experiente. Ponta esquerda, se manda o camisa 11 do Galo, passe pelo meio é boa oportunidade, Caio limpou dois, bateu pro gol, Carnet de novo! Se lamenta o Caio Carnet, foi buscar essa bola! De nunca, capitão do time, Marco Antônio, curtia, Daniel, Rodalega, Marco Antônio, Daniel, pra fazer, olha o gol! Marcelo Carnet, sensacional pra salvar o Céssia! Depois do zagueirão Wellington, fundamental pra afastar o perigo, insiste o Bahia. O zagueirão continua de ponta, tocou pra Daniel, tripou o Patrick, que golaço explodiu pra grande defesa do Marcelo Carnet! Preparado do que o Sassá. Olha o Elias! Invadiu, bateu pro gol, Carnet! Duplo pra fazer a jogada, soltou no minheiro do ataque, e aí Anselmo Ramon segurou, tem a chance caprichosamente, que defesa! Fala do goleiro, Marcelo! Reversão abriu do lado esquerdo, tem espaço, pode bater, limpou da marcação, perna direita, pra fora! Alacios parou na entrada da grande área pro Gabriel Peck, a sobra com o Figueiredo, pé direito! Boa jogada do Marco Antônio, passe do Daniel, a recepção pra devolver, Daniel recebeu, Matheus explodiu no Marcelo! Bom, Matheus vai atentou o cruzamento, deu vantagem pro Bahia, Raim Nascimento com espaço, batiza a defesaça do Marcelo Carnet! Deu vantagem na foto em cima do Patrick, e o Raim Nascimento, bateu, a bola ainda desviou no Hernandes, e o Marcelo Carnet, que noite esplendorosa! Bota essa bola com o Palacios, Gabriel Peck tentou o domínio, marcado de perna esquerda, defesaça do Marcelo Carnet! É, esse o Wellington, um zagueiro por outro! E a bola do escanteio, levantada pra dentro da área, atirou ali o Luiz Otávio, tem que sobra a bola, batida, espalma Marcelo! Saiu a cobrança curtinha, Mário Sérgio levantou, segundo a trave, Carnet incrível! Se manda lá pelo meio, Toscano também, o Ricardinho passou pedindo o João Paulo, Marlon mandou pro gol, defendeu o Marcelo Carnet! Jerry, olha lá pra dentro da grande área, toque mais a frente, boa tabelinha dentro da grande área, perna direita no cantinho, Marcelo Carnet! Queirodo, quem vai pra cobrança ali, me parece o Fábio Alves, autorizado, mão na cintura, levantamento, Carnet, grande defesa! Daqui a pouquinho eu completo, porque vem o Ituano, finalização de longe, Carnet de novo! Edmar, olhou lá pra dentro, cruzamento, toque de cabeça do Figueiredo! É, ele tenta o lançamento à frente, passou por todo mundo, mas não pelo Rony dentro da grande área, limpou pro pé esquerdo, vai quitar o gol de empate, sai Marcelo Carnet! Deus vosso! 10%! 20%! 12%! 15%! Concentrated! Power of will! 1%! 5%! Pleasure! 50%! Pain! 100%! Reason! Remember the name! 10%! 20%! 15%! Concentrated! Power of will! 5%! Pleasure! 50% pain and a 100% reason to remember the name You ready? Let's go For those of you that wanna know what we're about It's like this, y'all This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will 5% pleasure, 50% pain and a 100% reason to remember the name He doesn't need his name up in lights He just wants to be heard Whether it's the beat of the mic He feels so unlike everybody else alone In spite of the fact that some people still think that they know But fuck him, he knows the code It's not about a salary It's all about reality and making some noise And making a story Making sure his click stays up That means when he puts it down Top's picking it up Who the hell is he anyway? He never really talks much Never concerned with status But still leaving him starstruck Humble through opportunities Given despite the fact that many misjudge him Cause he makes a living from writing raps Put it together himself Now the picture connects Never asking for someone's help Or to get some respect He's only focused on what he wrote His will is beyond reach And now it all unfolds The skill of a narc This is 20% skill 80% beer Be 100% clear Cause Ryu is ill Who would've thought he'd be the one To set the west in flames And I heard him wrecking with the crystal Met the name of the game You came back Drop mega depth Talk him to church I like bleach Man Why you at the stupidest first This dude is the truth Now everybody's giving them guess Spots It dies through the roof I heard he's fucking with ass This is 10% luck 20% skill 15% Concentrate now 5% Marcelo Carnet Wellington Outra vez para Marcelo Carnet O Carnet faz o lançamento lá na frente Outra vez para Marcelo Carnet Outra vez para Marcelo Carnet Outra vez para Marcelo Carnet 5% pleasure 50% pain And a 100% reason to remember the name This is 10% luck 20% skill 15% concentrated power of will 5% pleasure 50% pain And a 100% reason to remember the name They call him Ronnie He's sick And he's spittin' fire And Mike Got him out the dryer He's hot Found him in Fort Minor With doc What a fucking nihilist Porcupine He's a prick He's a cock The type Women wanna be With him E aí E aí Aqui tem uma característica mais parecida com o Lourenço Jean Marcelo Carnet Aqui, mete um tata pro Guilherme Romão, vamos ver ele contra o Erdogan, faz o cruzamento Marcelo Carnet Pra ficar com ela Aqui pra equipe do Autos, ela tá ali na bola ali Vamos ver se é ele, que é o Alexandre Levantou na boca do gol, subiu, ficou com ela Fácil, Marcelo Carnet João Paulo Faz o lançamento, o segundo pau sai No gol fica com ela, Marcelo Carnet Mas Nartã Já olha pra grande área, cabe levantamento Olha a chance, aí Bola nas luvas do Marcelo Carnet Muitas vezes pelo Oswaldo e com a participação Do Hernandes naquele setor Olha o Vico pro levantamento nas luvas Do goleiro Marcelo Carnet Bola aqui pelo lado esquerdo Romário Romário no cruzamento da bola Viajou pra grande área Carnet Choco na cara da bola Já autorizou o árbitro Nenê com a canhota Lá pra dentro da grande área Tentou, saiu o Marcelo Carnet Tava na disputa O Anderson Conceição Tiago Alagoano Tiago Alagoano Tocou pra trás Arrumou Cruzamento Segunda trave Carnet Deu um soco nela Bola de segurança Ele salvando Em cobrança do escanteio Julio tirou o Lucão Pressão pra mais um cruzamento Carnet De soco Caiu Confirmando o cartão amarelo Pro zagueiro Rodrigo Joga na segunda trave Alta Pegou o Carnet Ricardo Amaral me chamando Let's go